Derrubei um, foi pra vala, derrubei, derrubei os dois, foi. E aí gente, como é que vocês estão meus amigos? Eu fiz um vídeo reagindo aí ao Sprat, que é um dos melhores snipers do mundo. E tem um vídeo dele que ele ensina uma classe. Essa classe, ela é um pouco mais versátil. Em qual sentido? Dá pra você ruxar um pouco mais com ela, do que a outra classe HDR que eu vou trazer também dele, saca? Então eu vou mostrar essa classe aqui pra vocês, vou trazer umas duas partidinhas que foram bem da hora. Que eu tava em live. E eu peço já desculpa pela qualidade da imagem, não vai tá das melhores por dois motivos. Primeiro, foi retirado de live, só isso já tira um pouco a qualidade. E o segundo motivo é que a Twitch, ela tá reduzindo um pouco a qualidade das transmissões por causa da quarentena, saca? Então assim, querendo ou não, não tá legal, mas dá pra assistir tranquilo, dá pra assistir de boa. Então, sem enrolar, vou mostrar a classe aqui pra vocês. E essa classe consiste no seguinte, é uma classe de AX e uma MP7 fortíssima. Essa MP7 aqui, ela não tem recoil. Sério, é zero recoil. Aqui na AX, a gente vai colocar um cano longo, certo? Esse cano aqui é pra você aumentar a distância do dano. O que que isso faz na prática? Ele vai diminuir um pouco o drop da bala. Então você consegue matar mais fácil de longe. Porque você não tem que calcular tanto assim, entendeu? Laser tático pra deixar a mira mais rápida. Coronha, acessim pra deixar a mira mais rápida também. Aqui você vai pôr fita aderente pontilhada também pra deixar a mira mais rápida. E por último, você coloca uma munição de sete projéteis. Essa classe é muito boa, muito equilibrada. Dá pra ruxar com ela. Dá pra ficar de longe. Então assim, perfeito. É a melhor classe de AX que eu joguei até agora. Aqui na MP7, vocês vão colocar supressor monolítico, cano FSS Recon, laser tático. A empunhadura vai ser a Ranger e a munição de sessenta. Cara, essa arma é fantástica. Ela é muito, muito boa. Você tem sessenta balas no pente. Então se você tiver com a mira boa, dá pra você deitar três caras tranquilo. Tranquilo. Aqui nos perks, tem que usar massacre pra usar as duas armas. Tem que usar amplificado pra você trocar de uma pra outra. Principalmente se você ruxar muito. Se você não tá ruxando, se você tá ficando só camperando em cima dos prédios de sniper, você pode usar outra coisa aqui. Eu não consigo usar nada além de amplificado. Pra mim é o melhor dessa categoria. E aqui você escolhe o que você quiser. Você pode escolher EOD, você pode escolher sangue frio, regeneração rápida. Eu tô usando esse daqui porque como a gente tá ruxando mais com essas classes, fica melhor pra correr. Então gente, essa é a classe. Testa essa classe aí. Ela é um pouco mais rush do que a classe de HDR que eu postei já. Mas eu vou trazer outra classe de HDR que também é um pouco mais rápida que aquela, certo? Fiquem com o vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí, seu comédia? Moleque, tu tá fudido, mano. As ideias do cara. Deu um dano. Tirei o escudo. Foi, foi, foi. Nossa, esse MP7, mano. Não tem recoil, não, viado. Tem um cara ali, ó. Esse aqui, vocês mataram? Caralho, esse MP7 é muito god, mano. Tretando lá, mas tem um em cima da casinha já, ó. Desceu. Já era. Só transitou. Aqui foi, aqui foi. Derrubei um. Foi pra vala. Derrubei. Derrubei os dois. Foi. Nossa, essa classe do spread é muito boa, mano. Puta que pariu, velho. Meu Deus, que classe god, mano. Já matei oito. Pode que tem silenciador. Olha ali, ó. Derrubei. O caralho, não é possível que eu não vou conseguir matar esse cara, velho. Nossa, vamos rushar lá nele? Vou pegar o helicóptero. Vou pegar o helicóptero. Que desgraçado. Que desgraçado. O cara tava escondido no mato, mano. Caralho, mano. Que vacilo, velho. Vai. Vencemos por desistência. Opa. De graça, sim. Você viu? Já com sensor e tudo. Ih, tem outro ali na esquerda. Vai subir na esquerda. É a grau essa, hein? Ah, porra. Tá caceteu. Tem dois, vai faltar um, mano. Mano, quem que tá atirando em mim, velho? Achei. Tá melhorando assim. Ai, caceta, mano. Sobe aí, peraí. Ô, filho da... Que isso, mano. Cara, miradão. Tinha 500 caras ali, ó. Eu tô um pouquinho mais alto. Vou cair no topo do prédio, velho. Mas vou cair nesse mesmo prédio que você aqui, ó. Se der pra vir aqui também, meu velho. Vou cair no vermelho aqui, ó. Beleza. Não tem uma arma aqui, velho. Eu já achei um M13 aqui. Lá onde nós ia ter aí, velho. Ó, aqui perto tá rolando umas tretas também, hein? Eu vou pegar aquela missão ali, ó, de caça. De mercenário. Beleza. Ou, inclusive, a gente tem que começar a série, hein, velho? Bora, mano. Sério do mercenário. Só caçando o cara a partida inteira. É, meio longinho um pouco, né, mas... Bora. O véio tá te ligando. Esse cara é muito estranho, velho. Ele é um véio, só que ele é meio novinho assim, né? Derrubei um. Derrubei o outro. Já, viado. Já derrubei os dois aqui. Vai ter mais um. Vai ter mais um. Eu não sei onde é que tá, não. A gente tá fazendo a série já, velho. Aqui, ó. Foi, foi, foi. Nossa senhora, viado. Levei os três, mano. Tu é doido, né? O cara tava andando agachadinho assim, com medo. Eu vou comprar o AV. Nossa senhora! Calma aí. Tão atravessando a rua aqui, velho. Tão aqui comigo, inclusive. Os caras tão aqui embaixo, velho. Aqui, ó. Vou pular. Foi? Foi geral aí? Foi. Caralho, velho. Esse o AV salvou as nossas vidas, mano. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Agora sim dá pra comprar a caixa. Aí, eu te mandei, velho. Atenção. Eu vou comprar outro AV. Vai, velho. Você vai morrer, curvo. Caralho, curvo. Caralho, caralho. Mano, que susto, velho. Eu não morri, velho. E aí? Bora rushar nos caras? Como é que é? Bora ver se os caras vai... Se a ameaça vai tá muito... Ah, é. A ameaça, né? Beleza. Eu vou subir nesse predinho aqui, que eu prefiro ficar no high ground. Beleza. Pegar um dead silêncio aqui. Voltei, moleque. Fui buscar umas laranjas ali. Olha, vou mandar movante. Manda, 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 manda. Vou mandar movante, vou mandar movante, cara. Caralho, de perto só tem ali, ó. Bora nesses aqui, perto da loja mesmo. Parece que eles estão... Ixi, tem mais dois lá, ó. Você viu? Eles estão tretando com outro esquadrão. Calma aí, calma aí. Calma aí, segura, segura. Eles estão... Mandem. Tem uns lá em cima do morro e tem uns na casa. Eu vou... Eu tô rogando na casa aqui. Bora, bora, bora. Vou roxar também. Na parte de cima eu não tô vendo muito não, velho. Eu acho que... Eu acho que eles estão na parte de baixo. Aí, não. Eu tô na parte de baixo. Na parte de baixo. Caralho. Porra, eu morri de lá até longe. Olha a merda que eu fiz, velho. Tá de fora, tá de fora. Matei, matei, matei. Cuidado, tem outro esquadrão. Vou, vou, vou. Tem outro esquadrão vindo de cima. Cadê você, gente? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vou usar o AV. Olha que susto, mano. Eles não tão rushando, não, o outro esquadrão. Os caras aqui, ó. Os caras nessa loja. Olha lá, ó. Em cima. Três sniper em cima. Tomei um tiro. Três sniper na colina. Não tem sniper não, velho. Eu tô de sniper, eu tô de sniper. Aqui, atrás da gente, atrás da gente. Vamos pra trás aqui, ó. Vem pra trás, vem pra trás. Vem comigo. O cara tá subindo aqui, ó. Ele subiu, ele subiu. Pra onde ele foi? Mano, inimigo acima. Caralho. O moleque evaporou, velho. Será que foi aquela granada de extração? Eu tenho os caras da colina. Acertou os caras da colina? Mas parece que não é de? Não sei, velho. Tirei o escudo de um. Tem o cara aqui atrás, mano. Tô jogando esse sniper aqui atrás, velho. Mano, esse cara evaporou. Será que ele tava voando? Ah, eu acho que sim, velho. Será mesmo? Porra! Pode ter sido aquela granada lá também, velho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Batei. Tem mais um, tem mais um. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Batei. Boa! Revive, 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 revive. Boa, vou, vou, vou. Caramba, velho. Bora ruxar lá na caixa, então. Ou, se não, aqui na cidade, a gente usa outro. Na verdade, acho que compensa a gente usar mais um e ruxar em quem estiver mais perto. Ó! Eita, porra! Caramba! Cadê? Acho que os caras estão vivendo. Tá, lá, 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 lá. Calma, que é o de paraquedas. Tô voltando, tô voltando. Dei dano. Bora, 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 bora. Tô voltando os mobilais. Caralho, aqui não tá pegando, não. Deixa eu ver. 40 metros. Ó lá, marquei. Derrubei. Boa. Boa, vou usar o EV. Foi, foi, foi. Tá em cima, né? Tem um aqui, ó. 40 metros aqui, né? Pulou, morreu. Ali, ó, naquela casinha lá, tinha um esquadrão, velho. Foda que a gente tá sem vant agora, né? Bora ficar por aqui mesmo. Eu vou subir nesse prédio aqui, ó. Tomei. Tirei o escudo. O cara tava trechando com alguém do prédio, velho. Deve ter cara aqui, ó. Ó lá, tem cara lá, tem cara ali mesmo, onde eu marquei, ó. Lá em cima? Tem, tem. Acabei de ver. Tirei o escudo. Ficou da cara ali, ó. Ficou da cara ali, ali na direita, ó. Ó lá. Nas nossas costas tem gente, viu? Fique esperto. Eles tão lá na lojinha, lá onde a gente tava. Não vou dar mais cara pra aqueles caras, não. Lá na lojinha ali vai ter gente, ó. Ô, Bilete, se der pra você voltar aqui, pode vir, velho. Bora lá tretar com eles? Ou não? Bora, bora. Então bora, na lojinha ali onde a gente tava. Ele tava em qual janela? Subiu, 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 subiu. Me pegou no andar, puta. Ô, eu tô ligando atrás da parede, velho. Um matei. Dois também. Cadê? Tem mais um. Deixa eu ver se tem mais. Ele vai tá dentro da casa aqui, ó. Não tem nada. Mas ele não caiu direto, o segundo que eu deitei. Ele não caiu direto. Ele vai dar um kit de auto-revisão ou não? Ah, não sei. Não sei, velho. Ô, Xande, você podia comprar uns Wavy aqui, velho. Aqui, 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 ó. Será que tem um cara aqui ou foi a imaginação minha? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Na minha frente. Boa, boa, boa. Caralho, velho, maluco, mal mocado, mano. Caiu outra caixa ali, ó. Se tiver oportunidade, eu vou pegar um Ghost. Ó, em cima ali, ó. Morreu, já era. Que isso? Quando nós estiver perto da caixa, a gente manda, ó. Tamo chegando perto e vamos andar. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Deixa eu ver. Deixa eu marcar os caras. No meio da rua. Sobe nesse prédio aí, ó. Vamos pegar a caixa aqui. Ah, eu vou pegar o Ghost. Calma aí. Agora você vai ter o Izzy, velho. Ó, dá pra descer e alinhar esse maluco. Foi, foi, foi. Morreu, morreu, morreu. Tirei o escudo, vi um. Eu tô com voz aqui, se quiser. Tem mais lá, tem mais lá? Tem, tem, tem. Atrás. Tem, tem um cara vivo. Bem no meio, ele tinha, hein. Quer ir lá? Não, calma aí. Dá uma segurada. Usa o Vant, usa o Vant, bora vazar. Usa o Vant, bora vazar. Usei, usei. Ó lá. Eu acho que pra frente aqui tá mais perigoso, ó. Ó, aqui. Vamos nesse cara aqui, ó. Vamos nesse cara fazer. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma aí, tá aqui, tá aqui. Tá de olho, tá de olho. Deitei, deitei. Deitei um aí. Tô marchando, tô marchando. Boa. Tinha mais um ou não? Tem cara na nossa frente aqui, ó. Não é só pra casa. Fica esperto com a parte de cima lá, ó. Ih, tem cara na esquerda ali também, cuidado. Na esquerda, na esquerda. Deixa eu ver. Mas na esquerda tá um pouquinho mais longe. Eu tô com um Heavy aqui, mas acho que compensa esperar um pouco pra usar, né? É, isso. A gente já sabe onde os caras estão. Só marca. Eles não vão sair dali tão cedo, véi. Tá lá. Vamos fazer aquela ataque. Vamos segurar um pouco. Derrubei, derrubei. Boa, boa. Boa. Vocês acham que usa um Heavy ou não? Ó. Bora, bora, bora na sexta. Também, também. Acho que melhor não. Não precisa não agora. Tem que vigiar a esquerda aí, ó. Aquele cara lá voltou, hein? Lá em cima. Lá em cima tá lá ainda, mas vai começar a fechar e eles vão ter que sair. Tá, isso. Vou só me reposicionar melhor aqui. Eu tô marcando lá, tô marcando lá. Usa, 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 usa. Pode usar, pode usar, pode usar. Ó lá, lá, lá. Só tem... Isso, isso. Ruxa nesse cara aí que eu tô marcando lá. Matei, matei, matei. Boa. Desceram, desceram, desceram. Mano, eles vão subir naquele prédio ali, certeza, véi. Já fica mirado lá. Nós tá na safe aqui. Tem esquadrão com ghost, hein? Tem esquadrão com ghost. Tem, 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 tem. Tava lá na esquerda, o de ghost ali, ó. Deitei um, deitei um. Nossa, tomei uma bazucada, véi. Tomei uma bazucada do cara. Tem um cara no laranja, ele tá de bazuca. Rila, 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 rila. Tô rilando, tô rilando. Rila, rila, rila. Tá de fora o cara, véi. Deixa o cara te matar, deixa o cara te matar. Eles tão tretando? Tá aqui na direita. Tem um aqui na minha direita. Tá aqui na direita. Caralho, eu tô sem o bagulho que eu precisava, véi. Deixa o cara te tretar, deixa o cara te tretar. Eles tão tacando coisa aqui, né? Sim, sim. Não, tem um cara que vai defender. Tem um cara, tem um cara que vai defender. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tem um aqui comigo, derrubei um. Tá aqui. É nois! Boa, caralho! Uh! Aí, ganei! Moleque! Tu tá é doido, véi! MF é um nível, véi. Desculpa, meu. Teu grito é um grito. MF é um nível, véi. Caralho, mano! Oh, essa foi foda. Quanto que a gente matou? Eu nem sei, véi. Ah lá, eu matei 13, 8 e 6, véi. Aí sim, mano. Boa, garante. Boa! 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 Boa!